Tem essa varanda, mas eu fico sempre correndo. A Gigi tá surfando! E aí amor, preparada? Trabalhar assim é muito bom, né? Papai, acorda! O que fazer na praia em dia de chuva? Tal mãe, tal filha. Oi, gente! Começando mais um vlog. Onde a gente chegou, Gigi? Chegou na praia. Chegou na praia. Acabou de acordar. Ela acordou assim, chegou! A gente acabou de chegar em Riviera de São Lourenço. Bertioga, literal, litoral? Norte. Norte de São Paulo. Hoje é uma quinta-feira, a gente vai passar cinco dias aqui. Chegamos eu, Lê e Gigi. Mas vem mais algumas pessoinhas aí com a gente. Minha sogra e a Nath chegam mais tarde hoje ainda também. E a gente vai ficar num apartamento, todo mundo junto. Curtir uns diazinhos de praia nesse verão. A Gigi tava doida pra ir pra praia, pedindo pra ir pra praia faz tempo, né, Gigi? Gigi, não sei se você quer ir pra praia. Gigi, ela tá dormindo ainda, meio dormindo. Então a gente acabou de chegar e aí a gente tá indo lá direto pra onde a gente vai ficar hospedado, pra tirar as coisas do carro, enfim. Pra depois eu curtir, né? Mas não dá, tem comida no carro, tem um monte de coisa, então a gente tem que ir direto pro apartamento. Gente, chegamos, a gente alugou um apartamento aqui, não conheço, primeira vez, e vamos lá. A gente pegou as coisas na recepção. Tcharam! Esse é o nosso apartamento, pelos próximos dias. Tem cozinha, vamos fazer esse tour pra conhecer. Sala... Aí o banheiro... Aí aqui tem o quarto de casal... E tem mais um banheiro, achei que era um banheiro só. Dois banheiros. O banheiro... Aproveitar pra filmar enquanto a gente não subiu com as coisas, né? Ou seja, tá tudo arrumadinho. Aí aqui tem uma belichezinha, uma cama de casal e um outro quarto em cima. Você quer ver, Gigi? Vai ver aí. É o armário? Daorinha, né? Muito bom, você trouxe, é perante. Da Gigi, sim. E nós não. Ah, tem um spray pra gente também. Vamos ver aqui, ó. Cozinha, geladeira, e tem uma lavanderia aqui também, ó. Maquinicha, lavanderia, tem os aparelhos tudo aqui pra gente fazer comida, né? Que a gente vai ter que fazer comida. Aqui é... Ah, tem que ligar isso pra tomar banho. Máquina do ar condicionado. Show! Vamos ver a varanda? Até que não tá quente aqui dentro. Tipo assim, muito quente, mas tem aro. Olha a nossa varanda aqui, ó. Tem essa varanda. Mesa de jantar. E churrasqueira pra gente fazer uma carninha. Um churrasquinho aqui. E essa é a vista do apartamento. Gente, vocês não estão entendendo, é pé na areia. Tipo assim, a gente, dentro do condomínio, já tem acesso à praia. Não sei exatamente pra onde é, que deve ser pra lá ali, assim. Mas a gente tá muito perto da praia. Muito bem localizado. Não escolhi bem. Ah, aqui embaixo já tem as piscinas. Tem três piscinas aqui. Essas duas, na verdade, são quatro, né? Porque aquela ali é infantil. Então tem essa. Tem uma aqui embaixo, que é interna, coberta e aquecida. E tem uma no último andar do prédio. Que aí dá pra ver a praia lá de cima. Depois a gente tem que ir lá. Bom, o Leandro descarregou o carro. Trouxe tudo aqui. E aí a gente já guardou as coisas na geladeira. Nos armários, comida. E aqui, eu guardei minhas coisas no armário, né? O Leandro já tirei as coisas dele da mala só. E aí, guardei. Aqui já estavam as toalhas, né? Mas eu guardei as roupas aqui. Pra não ter que ficar toda hora com a mala no chão. Abrindo, faixa a mala e tal. Depois a gente monta o berço da Gigi. E depois a gente termina de arrumar. Que agora eu quero ir pra praia. Você tá tão linda, deixa eu ver. Dá uma voltinha. Olha quem tá chegando na praia. Vamos fazer castelo de areia? A gente montou. Olha o mar. Você viu o mar? E a areia? Você quer brincar de castelo de areia? Eba! Dois, 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 dois. Você tá dando a mão? Taca aqui. Vamos lá na praia. Vamos no chão. Olha quem tá aqui, ó. Já vendo, sentindo aqui. Ela tá mexendo um monte de areia ali do lado. Ela falou, quero lavar, quero lavar. Ele falou, peraí. Peraí que nós vamos na água. Olha o marzão. Eita, coisa boa, hein? Solzinho ali. Mara. A bunda já tá suja lá. Você gostou de pegar a água? Gente, a Gigi já tá... Cheia de areia essa garota. Tá magulã mesmo. Ela quase que entrou na água de vez. Sentou na areia, se enfiou os braços. Tudo na areia. E aí, agora ela tá brincando nesse brinquedão aqui, ó. Que tem o escorregador. A gente tá aqui nessa área de Nubank Ultravioleta. Que tem aqui na praia. Com uns bangalôs, umas espreguiçadeiras. Tem essas áreas de beach tennis. E aí, a Gigi tá brincando aqui. Finalzinho do dia já. Então, já deu aquela baixada no sol. Tá uma delícia. A gente chegou hoje, né? Então, a gente falou, vamos só lá ver onde é. Como é, como é o caminho da praia, né? Entender como que funciona. Mas tá uma delícia. A gente não tá de roupa de praia. A gente não colocou maiô pra entrar no mar. E eu tô doida pra entrar no mar nesse calor. Mas, enfim. Delícia, tá? Uma delícia. Mas a gente já sabe que amanhã a gente vem e não sai mais daqui. Só o dia. A Gigi tá surfando. Tá surfando, mamãe. Senta, ó. Dá a mão pra mamãe. Senta e desceu. Então, desce pra você ir. Senta e desceu pra ela. Senta. Vem. Vem. Isso! Quem que tomou água de coco? Tá gostoso? Eu quero comer esse daí. A Gigi, fala. Nossa, eu também quero. Posso comer? Pode. Pode? O que é esse daqui? Fala a cara. Tem caroço. Tem caroço? Tem a carninha. Fala a carninha do coco. É a casca. Então, o pessoal não tá cheio de areia. Eu tiro. O coco aqui tá crocante. O coco salgado. Tá crocante. Tá crocante. Coco crocante? É. Tamo na praia. Né? Mamãe adora isso aqui. É. Gente, e esse céu? Tem chuva vindo dali. E tem chuva ali, ó. Acontecendo. Mas aqui, por enquanto, tá de boa. Então... Ai, tem chuva ali também. Gente, ó. Uma, duas, três. E a gente tá aqui. Daqui a pouco a gente vai embora. Tá chovendo. Ó, a gente tá pronto. Deixa eu mostrar o look. Cadê o look da gata? Mãozinha na cintura. Ai, uma voltinha, uma voltinha. Papai, o look do gato. Papai o quê, Gigi, que você falou? Papai lindo? Papai gato. E a mamãe? Mamãe linda. Mamãe linda. Mamãe só bora o sofá, porque é uma rancelinha. Mão na cintura, Gigi. Uma voltinha. Não, a mamãe vai pôr o chinelo. Bora, Gigi. E a gente tava aqui, ó, se enchendo de beijo, né, Gigi? Você tem bolso? Que legal. E assim, gente, a gente quer ir num restaurante que é, tipo, da pé a pé. Mas começou a chover. Vamos tomar chuva. Nossa, mas se for uma chuva forte... Ah, faz bem. Dá uma lavada na alma já. Começa 2024 novo. Gente, chegamos aqui no restaurante. Tava só uma garoazinha. O restaurante chama Maremonte. Eu ia até mostrar aqui, ó, que a Gigi tá com um negócio de giz pra desenhar, ó. Maremonte, tritatoria e pizzaria. Aí a gente pediu uma pizza, que vai chegar daqui a pouco. O Lê tá tomando um vinhozinho. E a Gigi tá colocando giz pra dormir, né, Gigi? Ela coloca eles assim, ó. Como que faz eles dormirem, Gigi? Cobre com cobertor. Olha as pizzas que a gente pediu aqui. De abobrinha com brie e caprese. Tá top. A Gigi que o diga. Mandando ver aqui, ó. O Leandro falou, dois anos comendo abobrinha com brie. Eu só fui descobrir o brie depois dos vinte e poucos. A pizza tava ótima. Uma delícia. E alguém aqui, ó, já tá com sono. Tá no colinho da mamãe agora pra mimir. E a gente vai voltar pro nosso tapê. Que é cem metros daqui. Gigi dormiu e até agora nada da minha sogra chegar. Dez e meia da noite. Já curtimos a praia. Já juntamos e nada. Eu não tenho que trabalhar hoje até um pouco mais tarde. Aí trazou tudo. Trazou tudo. Aí ela saiu. Ela tá terminando a hora do almoço também, mas não morreu. Aí ela falou, não, eu vou de tarde. Não, eu vou no final da tarde. Não, eu vou de noite. Tá chegando. Tá chegando. Bom, elas vão chegar, se instalar e dormir, gente. Porque eu tô quebrada. Quero acordar cedo pra aproveitar o dia. E afinal, praia, a gente tem que acordar cedo pra aproveitar o dia, né? Então, acordar, amanhã quero correr na praia. Então, preciso acordar cedo. Olha só quem chegou. Meia noite, três horas da manhã. Mentira, que elas são? Chegaram que umas onze? Onze e meia, gente. Faz uns quinze minutinhos. Onze e quinze, aí as duas chegaram pra passar o final de semana com nós. É, porque a gente ia chegar no final da tarde. A gente chegou no final da noite. Só foi numa troca. É. Nós confundimos com tarde e noite. Pronto, justo. O corretor não confundiu, Marilu. Olha ela. Gente, tem uma beliche. Aqui, eu esqueci de mostrar, mas eu já subi ali. Tem uma cama aqui, ó. E a Nath vai testar aí. Vamos ver. Você cabe aí? É. A gente já capotou, já. Cabe? Cabe? Tem um armarinho ali, ó. Top. Ah, e é bom que essa beliche, quando você levanta sentado, você não bate a cabeça no teto. Tem umas... Tem umas que você bate. Essa daí não. Essa é de boa. Sim, sim. Não é da hora. Tem uma de casal aqui. E uma de solteiro lá em cima. E um armário aqui, ó. Esquemão. Cinco quilômetros concluídos com o sucesso. Tô suadíssima. Vai dar seis, na verdade, até eu voltar da onde eu vim. Mas eu fiz cinco correndo. E agora eu tô desacelerando. Vou só mais um pouquinho, porque tá vindo uma chuva por aí. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia que acabou de acordar. Bom dia, minha mãe. Bom dia, Gigi. Aqui, ó. Vovó. Vovó. Que susto. Que susto. Que susto. Bom dia. Vamos tomar café? Vamos tomar café? Vamos tomar cafézão? Que susto. Que susto. Agora todos acordados. Todo mundo... Tá comendo o quê? A Duda tá papando com você? A gente tá tomando o café da manhã aqui pra se preparar pra ir pra praia. Tem o pé da Duda. O que que tem o pé da Duda? Tá sujo. Tá sujo. Tem que lavar, né? Quem tá pronta pra ir pra praia? Levanta a mão. A Naná tá. E você? Você vai pra praia? Você vai ficar no sofá? Ajuda. Ajuda a fazer o quê? Socorro. Socorro. Mãe. Oi. Mãe, vou agora por no pé. Ah, você vai por no pé? Chegamos na praia já faz um tempo. A gente já entrou no mar, já saiu, já comeu milho. Mas enquanto isso, eu tenho vários conteúdos pra fazer, né? Eu vim aqui a convite de Nubank. A gente, inclusive, está nessa área, nesse bangalô aqui, que faz parte de alguns espaços que a Nubank montou aqui em Riviera. E eu acabei não filmando nada no vlog aqui ainda, porque eu tava fazendo conteúdos pro Instagram. Focadíssima em gravar várias coisas. Vocês já vão ter visto, já vai ter saído lá no Instagram. E agora começou uma garoinha, mas o dia tá assim, ó. Tá um sol, tá muito quente. Aí do nada caem uns pingos. Aí para. Eu espero que ele fique assim o dia inteiro, porque só um espinguinho tá bom. Pelo calor que tá, veremos. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui tem esse escorregador que a Gigi amou brincar ontem, né? Esse barco. Seis quadras de beach tennis. E tem aula também de beach tennis. Eu vou me aventurar em breve. Não sei se hoje ainda, por causa da chuva. Mas eu vou me aventurar em tentar fazer uma aulinha. E aí tem as espreguiçadeiras e os bangalôs. A gente tá nesse bangalô, a gente tá comendo manga, coisinhas que a gente trouxe. E o mar ali. Eu gosto que aqui tem bastante areia, né? Tipo, é bem comprido, bem gostoso. E hoje eu corri seis quilômetros aqui. Então eu fui dois quilômetros pra lá, voltei dois. E depois fui um pra lá e voltei. Deu seis no total. Conheci um pouquinho da praia. Olha lá, minha gente. Olha as duas aqui, ó. Agora a aula. Tá rolando uma aula aqui, ó. Pra iniciante, pra Fabi e pra Nath. A Nath já jogou tênis algumas vezes. A Fabi, acho que nunca. E aí ele tá dando umas dicas aqui, técnicas, pra poder dar uma melhorada, né? Como é que tá? O lado esquerdo? O direito foi tranquilo, amor? Foi? Com a bolinha parada no lugar. Olha a Nath lá agora, ó. Pra ver se vai de um lado ou do outro, do lado ou do outro. Olha lá, tá dando uma confusão mental agora. E aí, amor? Preparada? Bora. Vem. Tô gravando, hein? Capricho. Aí, vamos. Aí, pressionou ela. Vem aqui, mais uma. E agora? Aê! Muito bem, Recife. Olha lá, gente. Agora o fundamento tá sendo colocado à prova aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Vem, chega. Uma, fujou. Vem, chega. Vamos! E aí, o que é que é isso? Coloquei mais bolinhas do que eu esperava. Já tá sem a viseira, já. Tá na água. Cansou? Tá grudando. Tá grudando? Tá grudando. Tá, tá pingando. Eita, nossa. E aí, a areia, eu comi areia. Comi. Porque você bate na bolinha, aí a areia faz assim, ó, porque tava sem óculos. O óculos aí não me protegia da areia, não entrar no olho. Arrasaram. Chegou o nosso almocinho de hoje. Nossos petisquinhos. A Gigi já tá o quê? Na batatinha. Gente, olha quem eu encontro na praia. Só assim pra encontrar, entendeu? No acaso da vida, nos trabalhos. Olá! Gente, trabalhar assim é muito bom, né? Na praia. Na praia, do nada, se encontra um paciente. Eu mandei agora, tipo, eu mandei um negócio de informação, mas eu falei, nossa, que árbitro eu estou na praia, mas eu estou trabalhando, eu mandei uma foto pleníssima da extensão. Olha eu trabalhando, como eu... Nossa, gente, oi, gata, tudo bem? Tá sol, imagina. Tranquilíssimo. Nossa, querida, não passou protetor, não fez felicidade do protetor, gata. Nós encontramos aqui as crianças lutando pra dormir. Uhum, a lana ali, olha o travete, olha o rosto ali, a lana ali. Curtindo. Curtindo, curtindo. Mas e dormindo. Mas é isso, agora eu tô só... Tá de boa. Tá de boa, mas nossa, realmente, de manhã tá muito quente, agora tá amanecindo, é muito melhor agora. Tá o vento. Gigi, o que aconteceu? Tá chovendo. Tá chovendo? A Gigi tava dormindo, acordou com a chuva, né, Gigi? Você acordou por causa da chuva? Na cara? É? Então vamos embora, tá começando a ficar frio, ventar, e uns pingos mais fortes. Então, agora tá todo mundo recolhendo tudo, ó. Partiu. Partiu. Vamos embora, Gigi. Tá na hora de acordar o papai da sonequinha dele, vai lá, acorda ele. Mas com carinho. Beijinho. Dá um beijinho na bochecha dele, pra ele acordar. Fala no ouvidinho dele. Vou. Acorda ele, Gigi. É um cheiro de beijinho. Acorda o papai. Acorda ele. Dá um beijo nele. Faz carinho na cabeça dele. Um beijinho estalado. Gigi, chacoalha o papai. Não tá funcionando. Acorda o papai, ele tem que acordar pra gente sair. Parou de chover. Parou. Parou. Acorda, papai. Acordou. Ela já são seis horas, papai. Vamos sair, para não chover. Deixa eu ver, papai. Deixa eu ver. Parou de chover. Parou de chover. Tá vendo? Gigi, ele dormiu de novo. Acorda ele. Dormiu de novo. De novo. Acorda ele. Papai, acorda. Papai, acorda. Fala, parou de chover. Tá chovendo. Parou. Parou. Não tá chovendo mais. Fala, vamos sair. Vamos sair. Vamos chover. Acorda, papai. Ih, dormiu, Gigi. De novo. De novo. De novo. Acorda ele. Papai, acorda, papai. Acorda, papai. Acordou? Acordou e pegou a Gigi. Ih, papai. Vamos sair, papai. Fala, vamos sair, papai. Quer lutar? Vamos poder? Acorda, papai. Gente, viemos aqui para o outro espaço de Nubank, que fica pertinho do shopping. A gente ia só passear por aqui e depois ir no shopping comer, mas a gente vai ficar por aqui mesmo. Aqui tem todo um espaço e tal e tem um serviço de comida, bebidas e tal. Alguém animadíssima. Leandro chegou aqui também. A gente comeu umas coisinhas, uns hamburguinhos. E agora a Gigi, ó. Meu, ela não para, amor. Ela não para. Você está muito comunicativa, hein, garota? Que isso? Sai, mosquito. Mais um dia por aqui. Essa garota já acordou? Com energia total, né? A gente já fez um ovinho de café da manhã. Ela tomou café da manhã. Eu também. Não fui treinar hoje cedo, porque está garoando. Eu olhei e falei, ó. Nem vou. Mas agora estou o quê? Com roupa de treino e chinelo. Para jogar beach tênis. Vou levar aí comigo. A Gigi vai ficar aqui. Porque não dá para ir para a praia. Está chovendo hoje. Então, a gente vai no mesmo lugar que a gente foi ontem lá. Tem várias quadras de beach tênis. Para jogar beach tênis. Porque eu também tenho que fazer umas gravações por lá. E depois, se continuar chovendo, a gente vai ficar por aqui no apartamento. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer um churras. É o que tem. Um dia de chuva na praia. Triste. Gente, a Bru chegou. Já com a chuva. Bru, você trouxe a chuva. Não, estou rezando para Deus. Não, mentira. Está chovendo desde ontem à tarde. E aí, deixamos a Gigi lá com a minha sogra. E a gente vai jogar beach tênis na chuva, entendeu? Porque apesar de estar chovendo, está um tempinho gostoso. E para jogar beach tênis é melhor. Porque ontem eu joguei no sol. Nossa, é doido. Estava tenso no sol ontem. Vamos lá, amor. A gente vai virar profissa do beach tênis. Vamos mostrar as suas datas. E volta o cão arrependido, gente. Estava chovendo muito. E aí, não dá para jogar, entendeu? Não estava só uma garoinha, tipo ontem. Então, o rolê vai ser ficar por aqui mesmo. Vou me trocar de novo. E hoje vai ser dia de churras, jogar baralho. E é isso. O que fazer na praia em dia de chuva? Você viu que tem brilhos? Tem brilhos. Tira uma fotolinha, Gigi, por favor. Vai, ainda, ainda foi. Tira. Aperta, aperta. Aê! Aperta. O papai. Força, força. Aperta e segura. Aperta e segura. Isso! Eu vou ter na mão. Na mão. Tira, vai dar mais. Tira. Agora ela tem uma camerazinha que a Alina deu, mas ela não ligava muito. Agora vai ser bom, porque acho que é mais fácil. É menorzinha também. Agora eu vou deixar. Ela vai ficar a casa inteira aqui. Você está feliz, tirando foto? Tira a tartaruga. Tira a tartaruga, é isso. Tira a tartaruga. Aí a vovó vai ficar do ladinho aqui, ó. Tudo com a tartaruga. Segura, vai. Aperta com força. Aperta. Aê! A gente pega, é igual o celular, ó. É, é outro nível. Tira, Damona. Eu sou uma fresca de toda a geração vertical. Olha, Damona. Olha, ela tem uma estética da cadeira. É uma estética. Vai linda, Damona, gente. Tem que achar ela aqui, ó. Achou? Achou. Aí você aperta. Uau! Agora eu tenho o jeito próprio de fazer as fotos doando o que eu gosto. Tira o papai. Da vovó. Da bunda. Ela está, tipo, como se estivesse tirando o barulho aqui, ó. Ela não conseguindo apertar. Vai, tira o bacão. Tira o bacão, mamãe. Vai. Assim, ó. Fotógrafa. Você vai ter fotógrafa quando crescer. Hein? Vai trabalhar de fotógrafa. Com seu andor próprio. Hum? Vai ser que feche, assim. É automático o flash. Ai, cara, não. Ai, muito perto do olho, parece toda a engolha. O ângulo ótimo de baixo. Feita essa foto. Ela está saindo, olha aqui. Nossa, aquele ângulo perfeito da mamãe. Ah. Só a nariz. Ah, essa é a roupa, Gigi. Só. As pernas, muitas pernas. As pernas, as pernas, as pernas. O armário. Pernas. As cadeiras. As cadeiras. A mamãe de ponta cabeça, ó, você viu? Caiu. Ih, caiu. Tá fugindo? Tá fugindo? Você viu que tem um sorvete na sua blusa? É um sorvete? Não, aqui até vai. Não consigo. Tô caindo, Gigi. Tá caindo. Ai, Gigi, tá caindo, Gigi. Peguei. Peguei. Nossa, 10 minutos. Porque não tem o que fazer. É, no dia que eu vou fazer, a gente tá fazendo almoço. 10 horas da manhã, porque não vou assistir. Não tem o que fazer. A gente vai almoçar meio dia, depois a gente vai dar soneca todo mundo, junto com a Gigi. E é isso. Ai, eu vou pegar. Mas eu já vou jogar a bocheia. O dia todo, ei. E vamos o quê? Jogar. Jogar a baralho. Vamos pegar. É, Gigi, de costas. Pega a Gigi o quê? De costas. De costas? Mas você tem que vir aqui, filho, porque eu não consigo te pegar. Ó, o seu suco tá legal. Peguei a Gigi de costas. Peguei a Gigi de costas. Você quer que a mamãe te enche de beijinho? Surra de beijo. Quer? Acabou. Acabou. Na barriga. Na barriga? Acabou. Acabou. Na barriga. Você quer mais? Quer que mais ou quer que para? Para. Para? Então parou. O que quer mais? De novo. De novo. Na terra. No queixo. Na bechecha. Na outra bechecha. No olho. No outro olho. No queixo. No pecado. Na garganta? Você quer que faça na garganta? Então levanta aqui, ó. Pronto. Gigi dormiu. Agora acho que a gente podia jogar um baralho. Na mesa de fora, de guarda. É. Aqui não dá. Tá gostosinho, ó. Pode. Tá bem. Fazer a carne de carne. Só refogar a cebola. E aí fazer e temperar ela. Então aquilo aí faz. O churras. Fazer o churras. Não, ele só vai acender a churrascura. Ele dormiu. E a gente vai jogar um baralho. O churrasco começou a sair por aqui. Vamos ver essa ali, ó. Na função. E a gente tá convocando e comendo, né? Que é o camera hoje. Oi, tchau. Bom dia. Toda amassada, toda suada. Para não acordar. Doa só. Doa só. Doa só. E a carne tá gostosinha. Sabe o que ele fez? O que ele fez a carninha? Foi o papai. Você que vai pegar a mamãe? Mãe corre. Hã? Corre. Cola ou corre? Corre. Corre? Ai, meu Deus. Não, corre. Ah, corre. Corre. Não sabe se você quer cola ou se você quer corre. Corre. Cai, Gigi. Qual? Agacha e levanta. Agacha e levanta. Agacha e levanta. Agacha. Agacha e levanta. Agacha e levanta. Até o chão. Ai, meu Deus. Eu tô vendo que tu morre. Ai, Gigi. Ai, Gigi. Não é? Tô muito feliz aqui. Mostraria. A gente aqui na ginástica. Vou dar uma olhada. Vou pegar um elástico pra você ver. Nossa. Ai, Gigi. Ginástica. Eu não vou estar fazendo certo, Gigi. Uma porta, né? Não? Ginástica da Tia Kelly. Não? Aí, assim, ó. Nossa senhora. Segurando aqui, assim, ó. Aqui, faz aqui, ó. Que aí você vai pegar aqui. Aí você põe embaixo. Isso? Ai, eu tenho. Mas o elástico é... É desse daí, ele estica muito. Esse aqui é mais powerzinho. Aí aqui também você faz assim, ó. Sim. Do outro lado. Ai, eu gosto de amarelo. Gigi, eu gosto de amarelo. Você gosta de amarelo, Gigi? Mamãe, esse é de adulto. Esse é de adulto? Nossa. De adulto. Ah, eu gosto de adulto. De adulto. De adulto? E a gente gosta de amarelo. Fazer a ginástica? Esse daí é de criança. Vamos fazer tintinho. Vamos fazer tintinho. Vai. Vai. Aqui, ó. Tintinho. Aqui, ó. Tintinho pra beber. Aí depois a gente bebe. Primeiro faz tintinho, assim, ó. Tintinho. Tintinho. Uhul. Sai, Língua. Gostoso. Gostoso. Duda só vai ter ginástica. Faz tudo pelástico, entendeu? Duda só vai ter ginástica, Duda. Tem. Será que a Duda quer fazer ginástica? Pergunta pra ela. Perda, provavelmente. E é com um cariozinho, né? Vai colando e tal. Aí não é só pra força. Ah, Duda murou. Ah, é a Duda. Ai, que ginástica murou. Deixa eu ir. Vai lá pra trás. Tem, amor. Aquele não. Abaixo do meu bumbum, ó. Beleza? É a Kelly. Não, tô. Peço dela. É, ela tá fazendo ginástica com elástico. Como que acorda a mamãe? Acorda. Não acordei ainda, tem que ser mais alto. Vai, acorda a mamãe. Acorda a mamãe. Mamãe de Rio de novo. Mamãe de Rio de novo. Tem que ser bem alto. Acorda. Acorda. Acordei. Acordei. Acordei de novo. Ai, meu Deus. Da vovô a Dura de novo. Acordei de novo. Ai, acorda a mamãe. Ela tá fazendo agora. E o gato é o quê? O gato magueiro. Não, mas tem que falar com força. O gato? Magueiro. O gato. O papai dormiu de novo. De novo. Acorda, papai. Acorda, papai. Ai, desse jeito, amigo. Agora é forte. Acorda, mamãe. Acorda. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, eu não dei tudo. Eu dormi. Acorda. Onde o Gigi foi? Ela se escondeu? Acordei. Meu Deus do céu. Vai lá, vamos esconder a Gigi. Cadê a Gigi? Cadê? Gigi. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Você tinha se escondido? Sumiu de novo. Sumiu de novo. O que chegou, Gigi? Vamos buscar o sorvete. Vamos buscar o sorvete. Onde a gente está indo, Gigi? O sorvete. Tem meu sorvete. Quem é essa? Gigi. Ela é a criança? Gigi. Não. Vamos buscar o sorvete. Ah, vai buscar o sorvete. Aí, vamos lá. O sorvete. O açúcar está batendo, né, Gigi? O açúcar está batendo. O açúcar está batendo. O açúcar. Olha aqui, é maluquinha. O açúcar. Maluquinha. 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 Tripo, tripo, tripo. Tripo, tripo. Maluquinha. Maluquinha. Que é? Maluquinha. Antes de comer um sorvete que o papai, conta com ele. Não vai comer um sorvete do papai. Tem que ficar um papetinho. Já é com a tênzinha, vou ter que ficar escolhendo a tênzinha. Papai, comer o sorvete do papai. A Gigi comeu o sorvete do papai. E acabou. E agora? Papai, você tem banana do papai com a tênzinha. E agora? E o que o papai vai comer? Eu vou comer banana. Não, mas o papai vai comer banana? Ah, então o papai vai comer banana. Eu vou comer sorvete. E a Gigi já comeu sorvete, né? Não. Tá bom? Tá bom. Papai, acorda. Papai, acorda. Papai, acorda. Fala bem vizinha. Fala papaizinho. Papaizinho. Agora grita. Acorda. Não, sem a força, só grita. Papai. Acorda. Acorda papai. 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 De novo, Gigi. Como consegue? Agora... Bom dia, papai. Conta do sorvete pro papai. Eu tô vendo o sorvete do papai. Acabou. Você comeu o meu sorvete e acabou? Papai, você é sorvete? Sério? Você me acordou, papai? A gente tem toda a teta. Tem banana, papai. Tem banana? Eu tô vendo o sorvete de caiu. Caiu? Não, a Gigi comiu. E acabou. Acabou. Tudo? Tudo. Tem banana. Tem banana. Se quiser. No fogo? Não tem mais no fogo, acabou. Não. Não dá mais no Gigi. Gelada. Gelada, né? Não. Bidiquinho. E um grande. Grande. E um grande. Um grande. Um grande. Ah, então... Vem o pequenininho porque a gente pediu um sabão e o sabão é errado. Aí eu pedi pro moço... Ah, você quer segurar o pequeno? Que bom. Aí eu pedi pro moço, tipo, mandar o... O outro sabão. Ah, é muito complicado de explicar, me perdi no raciocínio. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ele ia mandar um de cortesia. Só que ele falou que ia mandar um kibom. Aí eu falou, pronto. Vai vir um picolézinho da kibom, né? Pelo menos eu tenho um Ben & Jerry pequenininho. Quem ganhou? Um pequenininho, né? Eu vou explicar melhor. Veio o sabão. É um de dois sabões. Só que aí eu errei, pedi um só. Aí no que chegou, um só, veio do sabor errado. Tá bom, segura. E aí eu falei pro moço que veio do sabor errado. Aí eu pedi o segundo. E aí no segundo ele mandou a cortesia. Pronto, agora eu consegui explicar. E esse é o Gigi? A cortesia. A cortesia é o da Gigi? É. Um grande? E o pequenininho? Um pequenininho. Um pequenininho. Esse é o grande. Esse é o grande. E esse na sua mão? Pequeno. Pequeninho. Ó, vê se tá gostoso. E às vezes quando ela tá deitada na cama ela fica assim, né? Então, vamos fazer ela eliminada. Divide, agora é um pouquinho com o papai. Você já comeu, né? O papai ainda não comeu. Deixa. Comer, comer. Então, a hora que ela comeu o sorvete de noite, ela me aplicou assim. Que tal é o sorvete. Eu já comeu só a rir. Não, não, não. Acabou, anda louca. Acabou. 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 Espera aí, espera aí. Estava muito delicada. Vai. Vai. Passa, Gigi. Passa, Gigi. Não! Dino! Dino! Vai, papai. Vem, papai. Vai, papai. Vai, papai. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Agora volta. Agora volta. Olha o túnel. Olha o túnel. Olha o túnel. Agora de pé. E só abaixa assim, ó. Abaixa a cabeça. De novo, de novo. De novo, de novo. Mãe, agora é andando. Agora de pé. Agora em pézão. Só abaixa a cabeça. Aqui. Agora a mamãe falou. Acabou a cabeça da minha mãozinha. Vai. Vai. Olha o túnel. O papai vai passar no túnel. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O túnel desmane show, já. Você quer, Gigi. Quer, Gigi. Quer uma brincadeira do túnel? Quer. Ah, agora depois. Está vendo. É, Gigi. Um abraço. Parabéns. 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 Brinquedo, Tenex. Brinquedo, Tenex. Brinquedo, Tenex. Ah! Ah! Brinquedoteca! 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 We got a summer of. A kinda moving love. All in for the more of anything that comes along. Oh, forever high above. That kinda feelin' of letting go and go free fall and living on top of the world. Pra onde esse barco está indo? É na Disney Na Disney? Boa! Boa! Pra onde esse barco está indo? É na Disney Cheio 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 Moana A gente é a Moana A gente é a Moana Mão na cintura, igual a Moana Mão na cintura Olha pra mamãe Um sorriso Ai, caiu Quanto ursino esse barco Amando todo mundo Pra onde que você vai? Vou pra Disney Vai pra Disney? De barco? O barco vai pra Disney? Can't be this you so wide Jum 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 Quer ter uma essa torre? É, vou Vou ter um barra já Que bom ter um barra já Criança, eu vou te apertar O que você não quis? O papai vai ter nada A gente vai ter nada A gente vai ter nada Papai, não vai lá, papai Tá deu, né, de deu Vou te bailar, papai O que é? Vou te bailar, papai Vou te bailar Vou te bailar Papai, vai te pegar? Não Não Ai, pula nas pegas Pula, pula Pula Meu pedrinho Pega, pega É, pega, pega É, pega, pega Então pega o papai Pula 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 Nós achamos a brinquedoteca dos adolescentes agora Dos adultos Uau, 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 uau mesmo, uau Uau, 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 o que você tá vendo aqui, aqui longe, ó E o Diego tá aqui, ó, o mar, olha a onda A onda, dá pra ver daqui, ó A onda, como é que ela faz? Pula 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 Gente, aqui é a cobertura do prédio que a gente tá E aqui tem essa piscina de barriguinha, tá? A gente tem que vir aqui amanhã, que mais é praia aqui, né? Mas ó, é que a que parou de chover agora a pouco Aí a gente já veio aqui Mas ó, tem gente na praia, galera Ó o povo na praia Vamos pra praia, ó, gente, no mar Tem ó, antigamente, quando era mais novinho Faz uns cinco, uns sete anos atrás Eu, pelo tempo que tava meio ruim, eu dormia de sunga Na noite anterior, pro dia seguinte, pra abrir o dia, entendeu? Funcionou? Ah, funcionava até, funcionava A roca voa pra janela, né? O voa pra janela, no telhado A nati tá lembrando aqui agora Vamos ver, hoje eu vou tentar de novo, vou dormir de sunga pra ver se amanhã é sol Vê se tá funcionando aí, nessa, essa coisa Hã? Isso aqui era um pouco demais, você falou que quer também O milho, e aonde que é o milho que ele coloca? Aonde que ele coloca? Onde é que ele serve o milho pra Gigi? Você falando pra mim agora É um potinho Isso, é milho no potinho, né? E aonde tem milho pra comprar? Lá na praia? É lá que é milho, que é coco Já ora, filha, que não tem Já fechou Minha salva a vida na avó É, não tinha ninguém Já fechou Mas ó, a gente vai lá pro apartamento tomar um banho Comer um arroz com carninha E depois a gente vai mimir Aí amanhã vai aparecer um solzão E a gente vai pra praia Opa! Em solzão Vamos lá tomar um banhinho Bom dia, gente! Hoje tá sol! Hoje é domingo Já acordei, fui correr cedão antes do sol nascer Na praia Hoje eu nem filmei nada Hoje eu só fui Tava bem cansada Hoje foi mais difícil Sei lá Areia Dói um pouco o joelho Aí já tomei um banhinho Fiz meu café Fiz café pra essa princesa Que acordou agora Eu já tô com uma roupa aqui, ó Pra jogar beat tênis E vou arrumar as coisas pra gente pra praia Tudo Porque hoje vai dar pra aproveitar bem o dia Sempre maravilhoso É o que vocês estão indo E para a gente vai entrar Olha só E agora é tipo Eu tentei voltamos aqui pro lounge de nubank hoje com sol pra gente fazer algumas imagens mostrar o lugar e também jogar um pouco de bicho tênis né já tô até aqui com meu look sport look sport de chinelo a surfista surfista abre o braço abre os braços surfista agora faz assim ó vai segurar vai segurar surfista é ela a mão na cintura gostosa em grande estilo assim ó a onda assim ó a mão assim ó pra frente tomate bom fomos jogamos e voltamos o apartamento agora a gente vai colocar o biquíni pra praia a gente só um pouquinho lá mas eu tô gostando do bicho tênis volta a gente fez uma aula e hoje a gente jogou um pouquinho vou jogar não dá pra jogar mais na praia mas gostou tô gostando vai e joelhinho joelhinho surfista que surfista garota o estilo da gata olha o look mostra seu look gigi vai passar com a prancha e lá foi ela oi grudou e lá foi ela sua surfista com sua prancha dá uma olhada as duas voltando lá as duas do milho ó tal mãe tal filha o que você pegou lá gigi o milho o coco não que eu não vou trazer coco não quer sentar na prancha gigi dá o dinheiro pro papai pega aqui aqui no momento você viu que eu guardei obrigado e aí caramba que milhão em e aí o que é mais gostoso o mesmo que eu não é é é o é o a Fazer um castelo Uma tentativa E aí a gente vai continuar, né Lê? Fala que a gente vai continuar nosso castelo Ó Eu agilizei um processo aqui Mas a gente vai continuar Depois a gente mostra o resultado As crianças aqui, ó As crianças brincando De castelinho de areia Não, fizeram o quadrado Não sei o que, tão fazendo um bom negócio E a Gigi, ó Tá fazendo o que? Macarrão pra mamãe A comidinha dela, macarrão A gente já comeu umas porçãozinhas Vai, Nath Vamos ver se vai dar certo Mas tá bem realizada Tá trincando aqui, ó Tá trincando aqui, ó Tá trincando aqui Tá nada fraco, não Aê Pode deslubar? Pode deslubar? Não Ainda não É mais gostoso aí Espera mais um pouquinho Gigi, é o peixinho? É E esse castelo do papai e da Naná Você vai destruir? Pode desmontar ele? Desmonte Vai Uma, dois, três e... Tchau Esse grandão O grandão Ó, ela tá destruindo todos Olha Nossa senhora, caiu tudo Ê, derrubou tudo Sobrou um, sobrou um Aqui, ó Esse aqui, ó Faltou esse Derruba ele, derruba ele Derrubou O que que a Gigi trouxe? O que que é isso daqui, filha? Cadê? Deixa eu ver Olha É um caracol, Gigi Ó Ele é pequeno É um caracol Ó o Gigi Coloca ele aqui Ele sai Ele vai andando, né Vamos ver ele aqui, ó O caracol Fala A gente pegou ele lá Ele tava no raso, mamãe Nossa Ele tava no rasinho Meu papai pegou ele com palitinho Ih, tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Cadê você? Cadê a água Pra pegar a água É o caracol É o caracol Amigo da baleia Amigo da baleia Ele é amigo da baleia, né É que tem um desenho, né Que o caracol é amigo da baleia Olha, ele tá saindo Olha 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 A gente tirou ele no raso Coloca ele aqui, ó Coloca ele na água Pra você ver Vamos colocar a areia Que ele gosta da areia Coloca ele aí Isso Isso Coloca ele Caracol Caracol Ah, ele tá mexendo Ele tá na casinha dele Olha onde ele deixa aquela marquinha dele Olha lá Vamos colocar um pouquinho de areia pra ele Opa Ai Desculpa Caracol Caracol do Gigi Caracol do Gigi Não põe a mão, não põe a mão nele Só não na... Na casinha dele É na conchinha Olha ele aí Olha Ele tá saindo Tá mexendo Você viu É o caracol Ainda bem que a gente pegou ele lá, né Ele não raso nem ia voltar pra água Que estranho A gente vai devolver ele lá no mar, né Fala Já, já Já, já Já, já Já, já Nossa, olha aqui Ele tá saindo Já, já A gente vai devolver ele lá no mar As parminhas dele É o caracol 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 A cara dela Como que é, Gigi? Caracol Que nojo Caracol do Gigi Caracol do Gigi Cadê o caracol, o outro? O outro tá aqui no... Na areia Ai, ele tá chocando o caracol Ele tá aqui, ó Ele tá andando Ele gosta de terra... De areia molhada, ó Isso, pega o caracol Coloca ele aqui, ó No baldinho Pra gente levar ele lá Olha os dois aí, ó Vem que bonitinho? Eles tão com água e areia Leva agora eles pro mar Vamos devolver eles lá pro mar? O mar é a casa deles Pega devagar Ai, meu Deus Devagar, tá bom? Não aperta o caracol Isso, pega com cuidado Ela não tem medo nenhum Eu tô aqui, ó Isso, devagarzinho Isso, muito bem Agora leva lá pra casinha dele Vamos levar ele lá pro mar Pra levar a casinha deles de volta Vamos, vai lá Tá indo levar o caracol Gigi, o que a gente vai fazer? Você tá fazendo drink? Com os seus negocinhos de cabelo? A gente vai comer pizza Que a gente pediu pra comer aqui mesmo A gente tá com preguiça de sair Tá todo mundo cansado, né, Gigi? Cuidado Vamos ver a cara da pizza Não, não, não Olha, que delícia Já deu até uma voombriga Galerinha, todo mundo comeu já Barriguinha cheia E agora, o que está acontecendo aqui? Agora eu estou começando a juntar as coisas aqui, as malas, juntando as coisas do mercado. Tudo ali na cozinha, colocando em ordem. A Nath também já está aqui, juntando as tranqueiras. E a Fabi está com a Gigi. Está ali no quarto, está fazendo ela dormir. Só não sei quem está fazendo quem dormir. Se a Gigi está fazendo a Fabi dormir ou se a Fabi está fazendo a Gigi dormir. Mas elas já estão lá deitadinhas, a Fabi, a Gigi já está com sono. Então, agora vamos ver. Eu estou aqui arrumando a bagunça. Mais uma linda Gigi aqui. Uma outra mala aqui. Uma parte de comida, tirando as coisas dos armários. Está uma zona aqui, a lavanderia. Coloquei umas coisas para secar, que a gente usou hoje lá na praia. Minha bermuda, sunga, camiseta também que estava molhada, toalha. Para poder amanhã eu já recolher e colocar tudo na mala. Frasqueira, já tirei tudo que estava aqui dentro. Eu guardei na geladeira, comprei um saco de lixo hoje na praia. Estou colocando tudo aqui, daqui a pouco eu vou descer. Bom dia, olha quem eu arrastei para treinar comigo no último dia. 5h30 da manhã, estamos indo para a corridinha na praia. Gente, o sol acabou de nascer. Está lindo, estou vendo, a gente está conseguindo ver um pouquinho daqui. Vou voltar para vocês quando chegar na praia. Olha esse sol. Olha isso. Segundona, o último dia de praia por aqui. A gente tem que sair meio dia do apartamento. Mas são oito e pouco da manhã. Oito da manhã. A gente vai ficar um pouquinho na praia. Volta, toma banho, arrumas coisas e partiu. Luz na passarela, que lá vem ela. Encosta na parede, encosta na parede. Corre, corre, corre. Tem tapete no elevador? Luz na passarela, que lá vem ela. Vai, Gigi, desfilando. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Está comendo bisnaguinha, segurando o óculos. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Ela para para dar uma mordida. É, ela para para dar uma mordidinha na bisnaguinha. Agora está de óculos. A outra já sentou aqui, ó. Você sentou na sua cadeirinha de praia? Precisava de uma cadeirinha de praia, hein? A gente chegou aqui, né? Onde a gente está hospedado, tem serviço de praia, né? Que é guardação e cadeira. E fomos os primeiros. Agora chegou mais uma pessoa ali, ó. Mas fomos os primeiros a chegar. Oito da manhã. Primeiros a chegar dessa parte aqui, né? Que eu quero dizer. Tem algumas pessoas ali, já. Gente, caminhando, treinando. A Gigi está passando protetor no papai? Está. Com areia, esfoliação natural. Ah, mas ela está cuidando do papai. Ela está passando protetor. O que você está fazendo, Gigi? Está passando protetor no papai? Na mão? No Brasil? No subaco? No subaco. Nesse braço. Não, o velho está sujo. Não precisa. Obrigado. No corpo? Aqui no braço que falta. Por favor. Eu vou na barriga. Na barriga? Não precisa na barriga. No braço aqui, aí você não passeia. No outro subaco. Não, no subaco não. No subaco, Gigi. Passou no subaco do papai? Pega a camiseta aí, por favor. Pega a camiseta do papai para o cananá, por favor. Ali, ó. Traz para o papai. Ih, com a vovó. Obrigado. Ai, que carinhosa, passando no papai. Na testa do papai. Na testa, o papai vai colocar no caso do sol. Pai, puxa. Ai, meu Deus. Ai. Ela puxando. Ela puxando com a pontinha do dedo. Vamos lá no mar, meu amor. Gente, a viagem chegou ao fim. Voltamos para casa. A gente voltou da praia, tomou banho, arrumou as malas correndo. Pá, pá, pá. Porque tinha que ir embora. Aproveitamos que a Gigi já queria dormir e nem paramos para almoçar nem nada e viemos para casa. Então agora a gente chegou. Começa aquele rolê de desfazer as malas e se preparar. Mas é isso. Deixa o joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho das nossas mini, mini, mini férias na praia. Foram quatro dias, cinco dias, vai. Na praia com a minha sogra, com a Nath, o Lê e a Gigi. A Gigi curtiu muito. E é isso. Deu para descansar. Deu para trabalhar também. Deu para tomar um solzinho. Curtiu o mar, curti a areia. E bora. Bora que o ano já começou movimentado em janeiro. Tchau, tchau.